O material é bom, Geane? É ótimo! Olha aí a pet. Que prazo é esse, Geane? PEAD IPP E o preço, Geane? Agora eu esqueci. PEAD R$2,20 IPP R$1,60 Isso! Você que está assistindo a gente agora Se você não separa o lixo orgânico da reciclagem aí na sua casa Por gentileza, comece a separar a partir de agora Porque a partir de agora você não é mais inocente Você sabe que tem que separar a reciclagem do lixo orgânico Então vamos ajudar o nosso planeta, o nosso país e o nosso meio ambiente Material reciclável não é lixo É luxo! Porque isso se transforma em dinheiro Para nós e para vocês Vai se transformar em novos produtos Cada carro faça a sua parte A gente está fazendo a nossa Aí falou bonito Sempre com alegria Trabalha com alegria É difícil Mas é bom Os materiais recicláveis Aqui em Maringá Aqui na região Tem uma boa subida de preço A espete mesmo, né? Há poucos meses atrás Estava R$1,20 E hoje já está R$2,50 É de grão em grão que a galinha enche o papo Despreza e preconceito Com a minha profissão Catador Ai de você se eu não reciclar Esse mundão Catador Senhor presidente, olha nosso lado Se você está fazendo reciclar Troca o mocinho por um senhor Catador Que do seu reciclo ajuda muita gente E quem agradece o meio ambiente Coloque em seu ministro um catador Trabalha eficiente com o amor Catador 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 Música Música Tem uns brinquedos aqui, um está quebrado e o outro dá para aproveitar. Vamos completar o outro bem. Olha, o barulhozinho aqui é bem conhecido, é a latinha, é o ouro branco. Olha, o barulhozinho aqui é bem conhecido. Segundo bag pronto. A gente pega roupa, calçado, qualquer tipo de eletrodoméstico. Eu tenho uma televisão velha, vocês levam? Então vamos lá pegar. Ela é gigante? Ela é mais ou menos assim. A dois pegam, pega lá filho. Aqui, esse rádio relógio aqui. Amei. E uma televisão aqui de tubo, já veio com conversor aqui. Conversor digital. Então, ganhamos o dia. Vamos colocar aqui filho. Roupa, calçado, tudo. Brinquedo. Quer deixar um cartão, gente? Pessoal aí? Deixa. Deixa um cartãozinho aí. Quando o Jeane me chama, é porque tem peso. Livros, cadernos. Olha aqui, ó. 50 centavos, 55, né? 55 quilos para pegar no quintal. Para levar lá no depósito está mais de 60 centavos já esse papel. Olha aí, ó. Tudo papel branco, está vendo família? Aqui, ó. Tudo papel branco. Só aqui. Eita! Pesa. Por que papel pesa tanto, família? Eu acho que é porque é feito de madeira, né? De madeira pesa, né? Como eu não posso levar, eu vou arrastando. Me dá. Pega aí. Eu pego para você, rapaz. Isso. Achei. Por que tu casou com um caba macho que nem eu? Nossa. Olha aí, está aí, família. Estou tudo livre. Olha aqui, ó. Está vendo? Ó. Está vendo? É isso aí. É dinheiro. Não precisa nem tirar a capa e nem o arame. Vai assim mesmo. Desse jeito. Olha aqui. Com o ventilador. Isso daqui é de onde a gente tira os metais finos, né? Aqui dentro tem cobre. E aqui dentro pode ter segredo. Surpresa, né, gente? É. Aqui, ó. Caridizinho. Já dá para o bazar. Aqui. Se tem o ouro, não pode deixar para trás. Muito ouro. Ouro. Olha, muito ouro. Está quase completando o porta-mala. Vamos ligar aqui a televisão para ver se ela vai dar algum sinal de vida. Olha aqui. Bonito. Tem que colocar no conversor, né? Deixa eu ver se ela vai para o conversor. Volumes. Aqui é o volume. Não. Aqui é o menu. Isso. Menu. Família. Deixa isso para a gente mostrar para vocês nos vídeos de surpresas. Né, Jane? Isso. Aí a gente mostra tudo que a gente achar aqui dentro dos bag que dá para reaproveitar. Nessa viagem a nossa meta foi atingida, né? Dois bags lá em cima e o porta-mala de outro bag cheio. E aí A gente vai dar mais uma volta para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Acompanhe a gente. Nossa, que material. Olha isso. Mais material aqui, ó. O ouro está aqui dentro. Olha aí. Muito bom. Cadê do carro já? Essa sacola aqui, ó. Parece que tem algumas surpresas nela. Vamos dar só uma olhada aqui rapidinho. Opa! 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 Olha. Peça de computador. Olha, já vem bonitinho. É moda, né, Jane? Arrumadinho. Arrumadinho, ó. Uma fonte. Isso daqui é tudo, família. Vai ter metais finos, né? Fio. É metal fino, que é um tipo de cobra. Arte fraca. Olha isso aqui, Jane, que legal. Estou vendo. Olha, os aparelhos, ó. Tudo antigo, né, Jane? Tudo antigo. Olha aí, família. Matiu, ó. Espeçando. Olha aí, filho. Então, família. Todas essas coisas aqui é onde a gente garimpa os metais finos, né? Os cobre, os alumínios, os latão. Diversos tipos de metal fino. Olha. Isso daí é para esquentar a água, Jane. Se estiver funcionando, é isso aqui é bom para esquentar a água. Você coloca aqui, ó. Você ferve uma água. É bom para fazer um café quando faltar o gás. Alguma coisa assim. Será que está funcionando? Jane. Depois a gente vai testar para ver. Se estiver funcionando, já aguarda, né? Quando faltar o gás, de repente, assim, a gente não pode comprar na hora. Já quer fazer um cafezinho, ó. Se estiver bom, já usa isso daqui para esquentar a água. Então é isso aí, família. Já conseguimos quase um bag. Essas coisas a gente conseguiu coletar. Tudo numa rua só. A gente acha que já está bom, né, Jane? Está ótimo. Está ótimo, né, Jane? Está ótimo. É uma viagem meia, né, Jane? Isso. Tem bastante coisa aqui bacana. Quando a gente separar ali atrás, a gente mostra para vocês as surpresas, né? Aquelas coisas reutilizáveis. A gente vai mostrar para vocês nos próximos vídeos. Porque hoje está bom, né, Jane? Está bom demais. Está ótimo, né? Está ótimo. Agradecemos pela presença de vocês. Ótimo final de semana. Beijo. Abraço. Tchau. 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 Tchau.